Pessoal, vocês viram essa notícia? Saiu aqui que a InfraCommerce, código IFCM3, tem prejuízo ajustado em R$ 22,6 milhões. Uma queda no prejuízo de 41,3%. A gente vai entender porque mesmo ela tendo prejuízo, as ações dela estão subindo hoje quase que 13%. Veja que aqui a própria notícia, dando os créditos aqui para a Infomoney, diz que a receita líquida somou R$ 290 milhões. Teve um avanço de receita de 35,2%. E a gente pode notar aqui que nesta notícia, eu quero considerar com vocês um ponto extremamente importante que vai fazer toda a diferença para aqueles que investem na InfraCommerce. Então vamos lá observar? Veja só, a InfraCommerce reportou um prejuízo ajustado de R$ 22,6 aqui no terceiro trimestre de 2023. Isso representou um recuo de 41%. Veja só, um recuo de 41% em relação ao mesmo intervalo de 2022. Aqui fala um pouco dos lucros antes dos juros, que teve um crescimento de 164%. Além disso, também o EBITDA ajustado atingiu 22,4% do ano passado, que teve 10%. Veja só que interessante, olha. Aqui mostra um ponto que faz todo sentido para aqueles que investem. De acordo com o relatório de resultado, foram capturados R$ 118 milhões desse potencial e há uma expectativa, isso daqui somando com a perspectiva de receita, somando mais R$ 48 milhões adicionais até o final do ano. Então a empresa está diminuindo a questão dos prejuízos, já está conseguindo aumentar suas receitas grandemente para poder lançar aqui um plano futuro. E que plano futuro é esse? A gente pode perceber que a empresa está em busca aqui de um break-even, ou seja, fazer com que os seus investimentos, junto com a tomada de dívida, possa atingir um nível aqui de equilíbrio da empresa, atingir um equilíbrio, de modo que agora ela pare de ficar na zona do prejuízo ou das dívidas e comece agora a dar lucro. Ou seja, a empresa vai atingir aqui um ponto de inflexão. Isso é interessante, porque a empresa havia acumulado um grande percentual de prejuízo para aqueles que a acompanham. E isso agora está mudando. A gente até pode observar aqui nas cotações, além aqui, o Status Invest está colocando 13% de alta no diário, ela já teve uma mínima de R$ 0,96, uma máxima de R$ 5,34. Isso foi próximo do seu IPO. E nesses últimos 12 meses caiu quase que 70%. Só que no curto prazo, esta empresa sim vem demonstrando uma boa tendência de recuperação. Por exemplo, nos últimos 30 dias, ela saiu de R$ 1,40, chegou a um piso aqui de R$ 1,20 e agora está cotado a R$ 1,60. O que a gente pode mencionar da empresa é que ela apresenta 100% de tag-along, ou seja, se controladores decidirem comprar, será pago a sua cota no preço atual. E uma liquidez média diária é quase que na ordem de R$ 8 milhões. Ela é uma empresa meio que diferenciada no mercado. Por exemplo, eu posso até adicionar ela aqui, colocar aí RFCM, que seria a nossa infra-commerce, colocar na mesma escala do Ibov. Só nesse ano de 2023, de fato, ela perdeu por Ibov. Embora tenha dado alguns solavancos aqui, mas ela está caindo quase que 50%. Eu vou comparar ela com algumas do setor, por exemplo, a Lynx. A Lynx não aparece aqui, mas tudo bem. A gente compara com a TOTOS. Perceba que a TOTOS já subiu cerca de 22%, ganhando até do Ibov, enquanto que a infra-commerce ainda está perdendo. Isso na perspectiva de tecnologia. Para aqueles que não conhecem, veja, aqui os resultados já saíram. A gente pode até aqui conhecer um pouco mais nas suas próprias apresentações. Você pode entrar direto aqui no site da própria empresa, clicar aqui na área de RI, nas suas apresentações, e a gente pode observar aqui um pouco sobre o perfil da empresa. E a gente vai observar os dados que realmente fazem sentido para aqueles que querem investir em uma empresa, como a infra-commerce. Veja só, ela tem uma atuação em nove países. As suas receitas reportadas, 290 milhões, como nós já mencionamos. De colaboradores, são 3.500 colaboradores. Olha só que interessante. Uma empresa de tecnologia que vem assim se destacando. Veja aqui, as suas receitas líquidas já cresceu 35% e o seu EBITDA em 164%. Muito interessante isso. A parte do break-even, que ela até fala esse projeto, onde ela vai conseguir uma sustentação entre investimento e lucros. Lançamos em 2023, ou seja, nesse ano, uma série de iniciativas de redução de custo e ganho de produtividade, que é o projeto break-even. Com potencial estimado de economia anual, que somam 176 milhões. Basicamente, o que ela está tentando fazer? Enxugar um pouco a questão aqui dos seus custos para potencializar as suas receitas e, consequentemente, trazer lucro para os investidores. Então, esse projeto aqui, ou esse plano de 2023 do break-even, a gente consegue entender, ou pelo menos ver aqui, que está realmente surtindo efeito. Veja, o seu saving, ou seja, a sua economia anualizada, entre 156 a 176 milhões de reais. Até fala aqui de acelerar energias de M&As, ou seja, de aquisições de outras empresas. O payback no longo prazo, ou seja, dando retorno para os seus acionistas. Foco naquilo que ela mais sabe fazer. Ou seja, a empresa está voltando para dentro, nessa perspectiva de melhorar cada vez mais as suas tecnologias, aquilo que ela é boa em fazer. Aqui fala um pouco sobre ajustes de margem, o que é importante também para nós, como acionista. Mas o que importa mesmo são esses três fatores. Basicamente, as receitas cresceram, a receita líquida e também o caixa da empresa se fortaleceu e o EBIT da ajustado. Tudo isso muito interessante para nós. Outra coisa que a gente pode observar, falando aqui sobre infracommerce, são as questões dos aluguéis, que continuam altos. Por exemplo, se a gente vier aqui no Invest Site, que é o site que eu recomendo, para a gente sempre estar dando uma olhadinha, e colocar aqui o código IFCM3, a gente consegue observar como é que estão as taxas de aluguel da empresa. Veja só, se eu pegar aqui em registros de aluguel, a gente consegue ver como que estão as taxas. Se o mercado está apostando muito no curto prazo, na queda e, consequentemente, pagando altas taxas de aluguel. A gente pode observar que já teve bem alta, na ordem de 18%, 14%, 12% e agora, nesses últimos dias, realmente caiu. Caiu um pouco mais. O mercado vem diminuindo a sua perspectiva em relação ao preço. E outra coisa também, vamos ver se está aumentando muito a quantidade de ações alugadas, que podem trazer um impacto negativo, porque essas ações alugadas podem ser objeto de venda descoberta. E uma coisa que a gente vê aqui é que a quantidade de ações alugadas nesses últimos dias, a gente pode perceber que houve uma queda aqui. Essas ações alugadas já chegou a quase bater 10% e agora aqui está próximo de 5%, 6%. Teve uma redução de quase 50%, se a gente for fazer uma comparação, no volume de ações alugadas. Uma coisa que a gente precisa tomar cuidado é isso daqui, é o aumento de ações sem ser split, ou seja, sem ser desdobramento. Então, as ações, a quantidade está aumentando. Tomem muito cuidado com isso, porque pode acabar dissolvendo o capital ou a sua participação como acionista. A empresa começa a emitir muitas ações, fazer cada vez mais emissões de ações para pagar a dívida ou para tentar investir nela mesmo, que é o que mostra aqui os balanços. Então, a gente tem que estar sempre tomando cuidado com isso. E essa questão aqui também dos aluguéis. A gente tem percebido que quando os aluguéis, a quantidade de ações alugadas cai, que já chegou aqui em 9% e agora está 5%, a ação nesse curto prazo sobe. Então, por exemplo, se eu até apagar aqui as ações da TOTOS, veja como isso é verdade. Então, no curto prazo, quando você tem uma diminuição do volume de ações alugadas, você tem um aumento na cotação. E o contrário também é verdadeiro. Se a quantidade de ações alugadas está subindo no curto prazo, você vai ter uma queda na cotação nesta proporção, porque você tem muita venda à descoberta. E isso é tão verdade que você pode comprovar aqui. Quantidade, né? O percentual total das ações alugadas estão diminuindo, a cotação consegue caminhar de uma forma mais tranquila. Ok? Ah, pessoal, e se você está gostando do vídeo até aqui, não esquece de deixar o seu like e também se inscrever no nosso canal. Ah, e nessa linha de notícias, também aqui fala sobre algumas casas, né? De análise, dando recomendação de compra. Até faz com que os preços, né? Num curto prazo, tende a subir. Então, essas recomendações, é claro que a gente tem que avaliar muito bem essas recomendações. E na contramão disso, né? O interesse da empresa em fazer essas ofertas públicas, né? Essas ofertas de ações que faz com que você aumente a quantidade de ações no mercado, né? Depois pode gerar aqui uma subscrição, mas fato é que pode dissolver aqui a participação dos seus acionistas. Veja que aqui, né, nos noticiários, vem falando até sobre uma queda recente que teve só em função dos rumores, né? Desta potencial oferta aí de ações. E quando a gente observa aqui, né, na quantidade de ações que estão sendo emitidas, no curto prazo, veja que só em 2023, ela já saltou de 365 milhões de ações no seu capital social para 380. Ela iniciou aqui com por volta de 237 milhões de ações, isso em 2021. E quando a gente pega aqui, olha, se a gente pegar, deixa eu só excluir aqui, colocar IFCM3 direto aqui na cotação, o que a gente pode observar, olha? A gente consegue observar, vamos lá, aqui saiu os resultados, aqui saiu os resultados, veja que na perspectiva de split ou desdobramento, ó, teve um aqui, olha, a gente pode ver, teve uma razão bem pequena de desdobramento, isso lá em 2022, mas basicamente só, aqui o seu IPO, né, sua entrada na bolsa, basicamente só isso, depois reportar resultado, então um único split para esta quantidade aqui grande de ações, né, então você teve aqui o split em 2022, mas a partir disso, ó, novas emissões de ações, o que pode acabar dissolvendo bastante aí a participação, a gente já explica um pouco mais sobre isso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, um vídeo um pouco mais curto, comenta se gostou, deixa seu like e se inscreve no canal. Até mais! E aí